Notícias do Mundo Gospel Irmãos, eu não vou mentir, mas o que fizeram com meus filhos me doeu muito. A renomada pregadora missionária Zete Alves compartilhou em suas redes sociais um triste acontecimento que viveu com a sua família nessa última sexta-feira, 25 de junho, após serem vítimas de racismo em um shopping. Zete declarou que enquanto passeava em família no shopping, viu seus filhos chorarem após irem a uma loja de roupas de marca, onde os atendentes os menosprezaram, não os atendendo e ainda os olhando com um olhar preconceituoso. O racismo teria ficado mais evidente após a chegada de alguns jovens de pele clara, bem vestidos, que foram prontamente atendidos pelos funcionários. A missionária ainda informou que seus filhos, além de serem ignorados, eram constantemente vigiados pelo segurança da loja como se fossem dois ladrões. Zete ficou muito revoltada e disse que tem orgulho da sua cor, de seus filhos e de seu marido que são negros, e lamentou por ainda existir esse tipo de preconceito em nossos dias. Em seu Instagram, Zete fez um vídeo onde falou do fato com mais detalhes e chorou pela humilhante situação que sua família viveu. No vídeo, ela informou que após ver seus filhos chorando no shopping, foi imediatamente à loja onde, bastante irritada, repreendeu os funcionários. No vídeo, ela também explicou o porquê de não denunciar e processar a loja e os funcionários. Confira agora o vídeo e oremos pela nossa querida irmã. Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar, como nada tivesse acontecido. E ainda adorar, até o dia arraia. Aleluia. Quando eu fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Dá glória a Deus. E aí, meus filhos? Glória a Deus. Que são os filhos que Deus me deu. Eu estou muito triste com o acontecimento que aconteceu com meus filhos. Muito triste. Eu fiquei muito triste. Muito, muito, mas muito. Eu tenho dois filhos que Deus me deu. E esses filhos, eu tive com muita luta, porque eu não podia ser mãe. E não é toda vez que você está na condição de gastar, gente. E eu ganhei uma bênção e falei para os meus filhos, olha, como vocês estão precisando de blusa de frio, depois Deus vai prover para a mãe em outras situações. Mas vai lá e vai comprar a blusa de vocês. Aí ela falou, não mãe, vamos comigo. Que eu falei, compro a blusa de frio para você e para o Gabriel. Porque aqui está muito frio. Eu estou em São Paulo. Aí ela, eu falei para ela, né, vai comprar a filha. Eu falei para o meu filho, vou ficar para ver uma cama aqui, ao menos barato, para o seu biel, o homem deixa alguma coisa. E você vai lá, toma esse dinheiro aqui. E a irmã tinha mandado uma oferta para o meu filho. Dá para comprar uma blusa para você de frio para o biel e uma calça de frio. Porque a casa que eu financei, ela é muito, muito fria. Aí dá uns 30 minutos aproximadamente, a minha filha volta chorando com o meu filho Gabriel, que eu tenho, Deus levou dois mil e eu tenho um casal. Quando eu pergunto, né, o que foi minha filha? Ele está chorando, eu estava com o tio dela, meu marido. Meu marido foi com eles e ficou do lado de fora esperando, porque é uma loja muito conhecida. Eu não quero falar o nome, que eu não quero prejudicar por causa de alguns. Eu não posso prejudicar a loja, por causa de alguns funcionários, né? Não quer dizer que um fígado que não presta, todo o pé está estragado. Aí eu peguei e falei, o que foi? Ela disse, mãe, eu entrei na loja para comprar uma blusa, mãe Gabriel. Não tinha ninguém, mãe, na loja. Só estava eu e o Biel. Aí, mãe, três moços que atendem, eu perguntei quanto que era a blusa do frio. Ele não respondeu para mim, mãe. Aí eu perguntei de novo, ele não respondeu. E ele olhava muito, porque o meu Gabriel tem 14 anos, mas ele é grandão. Ele estava com um bombojaco que ele ganhou também e um tênis que eu comprei para ele. Como ele estava de boné, aí o rapaz começou a olhar para ele como se ele fosse um bandido, um ladrão. Aí, minha filha começou a chamar, você pode me atender? Eu queria comprar uma blusa. Aí, meu filho ficou parado, aí foi entrando uns três jovens. Aí, entrou o moço, o rapaz, mas eles eram muito branquinhos. A minha filha é negra e usa essas tranças coloridas que vocês já viram. Aí, os três, os rapazes entrou e... E o meu filho ficou lá parado, tanto ela como o meu filho. E o outro, muito de olho no amor do meu filho, e eu vi que o meu filho não estava pegando nada. Dentro do shopping. Eu não quero dizer loja, eu não quero dizer qual o shopping. Aí, ela começou a chorar, né? Dentro da loja, meu filho. Aí, depois que eles atenderam todas as moças da cor clara e os meninos, que todo mundo foi embora, aí eles foram e atenderam os meus filhos. E minha filha saiu chorando muito, muito, muito. Porque eles humilharam demais eles. Eu falei, o que é que vocês fizeram com meus filhos? Olha quem sou eu. Eu não sou qualquer um. Eu sou a serva do eterno. Meus filhos não são ladrão. Minha filha é negra, mas ela tem família. Meu filho é negro, mas eles têm família. Eles têm mãe, eles têm pai. Eles têm Deus. Eles têm nome. Aqui está o dinheiro que eles iam pagar. Por que é que vocês fizeram isso? Eu peço a Deus, perdão. Porque eu comecei a gritar, batia no balcão. Eu falei, o que preconceito são eles de vocês? A minha filha é negra, a minha filha é negra, mas eles não são bandidos. Eles são criados, são de família. Eles são criados na igreja. Ah, aí eu disse, o por que é que estão fazendo isso? Eles ainda falaram, o moletom é essa loja, são de jovem. E eles dizem, o moletom é caro, é 250 reais. E eu dei 500 para ele, porque eu tinha ganhado oferta. Eu mandei um comprar um e um comprar outro. Eu quero dizer aos irmãos, que isso só aumentou o projeto que eu tenho. Só aumentou a garra que eu tenho. Sou brasileira, a minha pátria não é isso. O meu Brasil não é destruído. Pena que tem pessoas medíocres. Pessoas que não sabem o valor de um ser humano. Pessoas que não sabem o que para Deus. Tudo é igual. E eu falei para eles. Eu falei assim, o caráter dos meus filhos, o meu caráter, faz com que eu não proceda a vocês. Cheio de segurança. A raça negra, família negra importa. E eu quero dizer aqui a Satanás. Você só fez, eles veem que eles têm valor. E para você, rapaz, para vocês três, que fez o que fez com meus filhos, vocês estão na mão de Deus. Muitos irmãos me procurando. E dizendo, irmãzete, a senhora tem vários advogados para processar. A senhora tem um nome. O nome que Deus me deu, não vou levar vocês ao juízo. A minha filha, já tem complexo, porque já é a segunda vez. A primeira, nem precisou fazer nada, porque Deus mata quem não presta. Agora, a segunda, não vou fazer nada, eu vou orar. Simplesmente porque ela queria um moletom dessa loja. E meu filho também. Mas diz a Satanás, porque ele não reina na minha casa. Ele não reina na minha vida. A nossa pátria, o nosso Brasil, ele é diferenciado. Porque não para pessoas medíocres, sem temor de humilhar dois adolescentes dentro de um choque, por segurança, com tudo, porque são negros. Minha filha é uma negra linda. Meu filho é um negro lindo. Quer dizer que eu tenho honra da minha cor. Mas doeu muito em mim. Eu fui na loja. Não parecia que era eu. Eu não vou processar. Eu gritei. Eu falei, eu sou uma serva do Senhor. E para Deus não tem diferença. Nunca mais vocês vão humilhar ninguém. Nunca mais. Porque se Deus quiser fechar essa loja, feche. Para vocês aprenderem. Obrigado a todos, meu agitão, em oração. Tá. Deus abençoe. Eu, pastor Dimi, tudo bem? Deus abençoe. Dizeram aos irmãos que eu amo todos. Tanto no Brasil, como fora. E eu tenho honra. Dizer seus filhos lindos que Deus deu para mim. E para o Evaldo. Muito obrigado, Senhor. Eu tenho os filhos que eu sempre instruí-los na presença de Deus. Nós não devemos fazer excepção de ninguém. Obrigado a todos os advogados que me procuraram. Obrigado, todos. Desde advogado, desde delegado, desde policial, desde juiz. Obrigado. Eu não vou processar. Eu não vou expor a loja. Mas eles vão saber que passou uma mulher de Deus lá. Por um dia, eu vou passar para falar. Eu não vou já. Obrigado. Eu não vou ministrar.